O Centro Esportivo Céu da Univali está de portas abertas para os times das atléticas. As quadras poliesportivas estão disponíveis para as reservas dos treinamentos das equipes com vagas segundas, quartas e sábados. E para fazer o agendamento é só ligar no 3279-5927. Vem treinar que os jogos estão chegando! A Revista Científica da Univali da área da saúde está recebendo artigos para publicação. Os interessados têm até o dia 9 de maio para submeter os trabalhos pelo e-mail revistafax.univali.br. Os trabalhos selecionados serão publicados em julho. Tem episódio novo do Universo Pesquisa no Ar. Nessa edição, o programa navega pelo Rio Doce, mostrando a importância dele para o abastecimento, a economia e a relação dos moradores com o leito. Então assiste lá no canal do YouTube Univali TV, que tem muita informação boa. O Uninews de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho